Oi, sou Eric da Silva Nakanomi, sou o presidente do Conselho de Arte do Ibumbá Caprichoso, professor da Universidade Federal do Amazonas do curso de Artes Visuais, pesquisa e trabalho as questões relacionadas à arte do norte do Brasil. Falar da arte parentinense é falar de um espetismo e de uma miscelânea muito grande. E é importante nós falarmos antes da dita fundação de parentins. É importante considerar que no Vale Amazônico, parentinense é privilegiado a partir da sua posição. Então, se nós formos olhar a história da cidade, antes do Homem Branco, nós vamos ver que aqui viveu inúmeros povos e esses povos desenvolveram habilidades diversas com a cerâmica, com a cestaria, com a arte plumária ou até registros que falavam sobre a arquitetura. Já que nós estamos falando de impérios de barro e de palha, muitas dessas peças desapareceram e ficaram apenas alguns exemplares que são encontrados hoje, inclusive na casa das pessoas. E essas peças, sejam antropomorfas ou almorfas, elas mostram muito bem a qualidade e o nível artístico desses povos que aqui habitavam. E outras coincidências, por exemplo, a fundação de parentins é feita por um homem que tem formação em artes. E essa formação, vinda da Europa, ela vai trazer para a gente a dança da pastorinha, histórias sobre a chegada do boi, muitas histórias que nós colocamos como corretas, mas que, na verdade, se nós formos olhar a participação de Portugal e das brincadeiras de tourinhas e burrinhas em Portugal e olhar também para a Amazônia, a gente pode entender que pode ter vindo também por outros caminhos. Outros momentos da história de parentins, nós vamos perceber que a todo momento a arte está presente. No processo de colonização, nós vamos ver que o bispo de parentins, o primeiro bispo, é artista, compositor, vai fazer o hino de parentins. Ou seja, a cidade nasce numa mistura onde as pessoas, coincidentemente, têm ligação com as artes. Então, nós temos os povos originários, nós temos os colonizadores. Eu estou falando de uma parentins primeva, antiga, ainda antes da chegada de irmão Miguel de Pascal. Outros nomes que por aqui passaram também desempenhavam um papel artístico fundamental e muito comum. Nós vamos ver relatos sobre Aurora Sayag, que vem da comunidade judaica, nós vamos ver, estudar sobre japoneses e outros povos que por parentins está nesse, justamente nesse limiar entre o Amazonas e o Pará, ou seja, Manaus e Belém, um porto de muitas passagens. Parentins acaba sendo um porto estratégico e nesse porto estratégico nós vamos ver inúmeras nuances e possibilidades de expressões artísticas que vão surgindo juntamente da história de parentins. Vem irmão Miguel de Pascal e irmão Miguel de Pascal vai trazer para parentins uma arte altamente florentina, italiana e em solo amazônico vai nascer justamente a linguagem que nós temos dessa geração do boi-bombá. Essa geração do boi-bombá com a eclosão da festa, principalmente dos anos 90, nós vamos ver que crianças, meninas e meninos de parentins, eles tendem a querer ser um artista de boi. E aí vem um outro processo que é das escolas de arte, que é dos projetos da igreja, das comunidades e outros projetos que vão vir depois e que cada geração vai fazendo com que outras novas gerações surjam dentro desse cenário de parentins. Então, a todo momento nós vamos ver destaques na escultura, na pintura, na arquitetura. Há um movimento que ainda é muito discreto na história, em termos de registro, mas que é importante cifrar que parentins também teve seu movimento de cinema e foi no momento de guerra colocando pessoas de diversos lugares e fizeram movimento de cinema, movimento teatral junto com a igreja e outras linguagens que acabaram se perdendo ou virando semente, diria assim, no sentido de que morreram movimentos, mas que nasceram outras possibilidades a partir desses movimentos, a partir das diversas linguagens, na música, no teatro e principalmente nas linguagens que são das artes visuais. Então, nós temos aqui um potente solo. A brincadeira do boi, ela dá uma visibilidade para a cidade, fazendo com que outros artistas venham a parentins e esses outros artistas criam possibilidades de pontes com outros eixos, como Rio-São Paulo e, a partir daí, as linguagens, elas começam a se hibridizar, boibumbar e carnaval. Um outro momento que nós vamos ver é a presença do curso de arte da universidade, que acaba sendo uma demanda vinda a partir da própria comunidade e, depois, o Nisseu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Então, a partir daí, a gente consegue entender uma universalização de outras linguagens dentro da arte parintinense e, nesse processo, a arte parintinense, ela passa por uma ideia de glocalização, vai haver uma conversa, vai haver um diálogo entre esse local e o global. Então, nós vamos ver grafite, nós vamos ver linguagens contemporâneas totalmente da urbis dentro da floresta e que não consegue se sustentar como urbis, mas que se apropria da forma do pirarucu, da cuia, do peixe, do universo das narrativas amazônicas e, a partir daí, nós temos hoje um cenário que varia desde o clássico, do artista, que tende a trabalhar aquela reprodução romântica, neoclássica, que nós temos em parintins, para esse gosto, passando aí por uma ideia muito forte do boi, que é de um determinado surrealismo, entrando nessa ideia moderna do impressionismo, tal como o Evanil Maciel, e dialogando hoje com muralismo, com lambi-lambi, com intervenção, com uma série de outras possibilidades que a arte contemporânea nos dá. A arte, ela não se ilhou, ela abriu possibilidades aí para dialogar, pensar e se colorir a partir de diversas linguagens que nós temos em parintins e que hoje se pautam na possibilidade de uma ponte e de uma pulverização por meio da Amazônia Artes, que dá essa possibilidade de dar uma ventilada nessas obras e que essas obras sejam sementes voadoras como de uma Sama Almeire, que possam aí proliferar pelo mundo, dialogar, conversar e mostrar um pouco da produção artística dos artistas de parintins.